Em tempo de medidas moralizadoras, crescem as exigências sobre os administradores das empresas estatais, consideradas patrimônio do povo brasileiro. A senadora Vanessa Graziottin é autora de uma proposta de emenda à Constituição que visa preservar o princípio da impessoalidade na administração pública. A PEC limita em quatro anos o mandato de dirigentes e conselheiros de estatais sem recondução e veda o acúmulo de funções nos conselhos de outras empresas. Uma agência reguladora é mandato, que eles têm os diretores, precisam de aprovação no Senado e depois têm que cumprir uma quarentena. Nos conselhos de empresas mistas, públicas, isso não acontece. Tampouco na direção dessas empresas nem se exige a quarentena e nem há um tempo máximo de permanência estipulada em lei. Foi quando eu tive a ideia de apresentar o projeto de emenda constitucional limitando o período de permanência a quatro anos.